O início de combate para você é o Brasil no Tatama em Londres. Bom, é a Rafaela Silva, uma atleta muito jovem, de apenas 20 anos, já foi campeã mundial júnior e atual vice-campeã da categoria no adulto, né? Uma atleta que com apenas 20 anos já é muito experiente, como eu falei, veio de um projeto social da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, projeto reação do medalhista olímpico Flávio Canto. E a Rafaela tem a dificuldade porque trava ali a luta alemã, e aí a tentativa da Rafaela, e elas foram para o solo. Pois não, Daninho? Nesse momento a Rafaela está com a melhor pegada, está colocando a alemã numa situação desconfortável, a postura da Rafaela está melhor na luta, a alemã estava abaixada, por isso que vai receber a punição sozinha. Então agora a Rafaela já tem o Yuko, que é muito bacana da Rafaela, que ela tem apenas 20 anos, mas você vê o semblante dela, ela é muito tranquila, muito focada, isso é bom para uma atleta que está disputando aí nos Jogos Olímpicos. Ela encara essa competição como se fosse, olha, o contra-golpe e o Kô. Está aí a Rafaela Silva, oficializada, vencedora. Vence a alemã, a Roper, categoria até 57 quilos, a Rafaela Silva passa da primeira luta. Não sei o vídeo esforço, mas você não vai saber que você não precisa ir embora com o Bob possível, será que você que for... Se você não페di, coisa vai amar por a mim não. Muitochamos galera,